Todo mundo paradinho, sentadinho. Tá, cadê a Bia? Vamos fazer assim, ó. Todo mundo se multa. Todo mundo se multa. A pessoa que a gente chamar se desmulta e faz o que a gente pedir, tá bom? Vamos fazer assim pra ficar mais organizadinho. Vamos lá? Vamos por ordem de chamada ali. A Iris Guilherme pode se levantar. Dentro do baú, você vai encontrar todas as varinhas. Pode abrir o baú. Pega todas e coloca aí no seu inventário. Agora é o seguinte, você vai usar... Aperta com o botão direito com a varinha na mão. Se ela não fizer barulho, tenta a próxima. São 16 varinhas, então pode demorar. É, pode demorar. Faltou quantas varinhas, velho? Faltou 3. Eita, será que essa é trouxa? Ai, ai, ai. Pelo como... Isso! Todo mundo digita aí no chat. Não, Andrei, velho. O professor de vocês é aqui. Onde ali, ó. Se for trouxa o que rola? Aí vira isolador, mano. É, ai tem que ficar trabalhando pra todos nós. Daí vira a vassoura do isolador. Aieee! Pode ir, pode ir lá. Meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus! Vem, gente. Vem pela loja de animais. Alguém me ajuda, velho. Eu não consigo falar lá. Que... Calma, Palol, cara. Ja, 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 ja. Essas lojas vão ficar abertas pra vocês... Tipo, por um nome da sempre. Então vocês podem me pegar outro momento. Se vocês quiserem. Eu não empolgo porque eu não tenho, eu já tenho isso. Calma, Isabela! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Relaxa! Relaxa! Ele quer ver! Empurra ele, empurra ele! Empurra ele, empurra ele! Se vocês quiserem sentar aqui, vai ser a próxima loja que a gente vai vim. Empurra ele, empurra ele, sai daí, sai daí! Não, 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 ai, pronto. Já estamos aqui já, estamos montando um diadinho aqui. Então, vamos para ele agora, vamos... Acho que é a roupinha, né? Vamos pegar a roupinha, vamos pegar a roupinha. Vem a Aurora, vem aqui atrás comigo. Pode pôr o da capa. Pode sair, pode ir lá fora. Todo mundo pronto? Chegou, gente, vamos lá, vamos lá, senão vocês vão perder a... Vamos para Hogwarts! Todo mundo espera aqui, então, vamos lá, vamos juntos! Não passem na nossa frente, vão andando devagarzinho sem correr, que... Pra ver, tudo bonitinho... É para correr assim, mas fica olhando. Sim, a professora de vocês está correndo, mas não é para correr. É, ela está levando vocês para um lugarzinho ali. Todo mundo pega o barquinho... Piu! Aí! Espera todo mundo aqui, vamos ficar aqui com a diretora. Vai ali, diretora. Tem todo mundo aqui na porta. Tem alguém que não conseguiu, que se perdeu no meio do caminho? Que eu vou buscar. A hora de tirar o print é agora. Quem quiser se reunir para tirar os print. Calma aí que tem um aluno perdido aqui para trás, espera aí. Todo mundo eu perdi. É, só seguir, só seguir, só seguir. O jeito está todo mundo para a gente tirar uma foto da turma. Ah tá, estou na frente. Fiquem olhando para mim aqui. Todo mundo... Cadê? Nossa, mas o Andrei podia... Puta que... Nossa, Andrei! Que isso! Tá, sentei na escada então, sentei na escada. Ei, o Katsu está sem uniforme, gente. Alguém... Katsu? Eu acho que ele perdeu. Ele não foi no uniforme dele lá. Deixa eu empurrar. Ah, ele está aí em ficar, eu acho, inclusive. O que deu, Andrei puxou ele e agora está todo mundo. Ah, empurra ele. Empurra ele. Empurra ele, gente. Empurra ele para o canto. Empurra o Kati. O Kamikaze também. O Kamikaze também está aí em ficar. Empurra o Kamikaze também, gente. Empurra ele para ele não aparecer na foto. Infelizmente não vai aparecer. Peraí que eu estou trazendo eles aqui em um canto. Porra. Quem que é? Aê. Senta ali, gente. Ah, então, sai daqui. Sai da foto. Sai da foto, Felipe. Só para... As crianças não aparecem na foto, tá, gente? Vocês vão ter a foto de vocês no próximo ano. Os matriculados ainda não vêm. Senta aí, gente. Senta, galera. Senta, galera. Senta, galera. Vamos lá. O que que bota no pássaro, velho? O que é isso? Ai, meus alunos. Aí, ó. Só uma parte deles, né, também. Pode vir, gente. Pode vir. É. Nossa, o que que eu... Meu Deus. Siga uma diretora lá, gente. Não vamos perder. Siga uma diretora. E aqui já podem começar a interpretar, tá bom, gente? É. Agora vocês já são os personagens de vocês. Sentem em suas mesas das casas, tá bom? Tem uma bandeirinha na frente delas. As bandeiras. Vamos seguir a bandeirinha. Podem sentar mais perto aqui, ó. Eu não vou sentar. É, senta mais perto. Senta mais perto. É, não. Tem que ser aqui. Aqui tanto faz, na verdade, né? Mas... Podem sentar aí, galerinha. Sentem aí. Olha ali pra frente. Bom, aí, ó. Começamos o primeiro anulativo em Hogwarts. Tudo bem que tem... Não tá todos os alunos aqui. Mas, quem esteve aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu tô muito feliz de começar. Porque, tipo, foi um trabalho que durou muitos meses. Tipo, muitos mesmo. Então... Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar. Já tá meio que tudo escrito no Discord, assim. Então, vocês podem pesquisar lá, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas, no primeiro ano, vocês têm apenas sete matérias obrigatórias. Essas matérias vão acontecer todo sábado, num período de sete semanas. Aí, é possível que vocês sejam liberados de uma ou outra. Depende se o professor terminar a matéria mais cedo. É... Mas isso vai de cada professor. Vocês vão... Isso vai mexer na cabeça. Isso depende de cada professor. Então, vai muito de, tipo... Do professor, que nem eu falei. Mas... A princípio... É isso. Leões aqui comigo. Serpentes aqui. Vamos fazer assim, gente. Vamos mudar de cal. Isso. Pra vocês escutarem. Então... Vamos pro cal da casa de vocês. Memorir-se o caminho, tá, gente? Mas, vocês podem dar um set home lá também, tá? Pô, direito. Pelo amor de Deus. Não me deixe me perder nessa Hogwarts. Primeira vez. Primeiro ano. Boa sorte. Primeira vez em Hogwarts. Primeira vez em Hogwarts. Primeira vez em Hogwarts. Com a marinha na mão. Olha pra trás. Tem um cara com uma faca. Tá ligado? Que? Bom... Hoje é a primeira aula de poções. A gente vai introduzir a... A parte de alquimia básica. E como eu disse, ela pode ser usada fora de Hogwarts. Nesse primeiro ano, todas as poções que vocês aprenderem, elas podem ser usadas fora de Hogwarts. Porque é um conhecimento comum. E assim, eu vou distribuir alguns fungos pra vocês. Aí vocês podem já fazer a poção estranha. Com licença. Gente, com todo respeito. Alguém tem água sobrando? Pô, cara. Ah, então eu aconselho de tomar tudo aqui, velho. Fica mal. Bom, então assim. Pra vocês transformarem essas poções em arremessáveis. Vocês vão num lugar que vocês colocaram fungo. Vocês vão colocar pólvora. Professor. Eu caí embaixo da sola, professor. Não tá vindo pra mim. Professor. Eu tava cedinho, meu povo. Ele tá usando magia proibida aí. Professor, eu caí aqui embaixo da sola. Eu tô aqui. Mas você tá aqui. É, amigo. Acho que... Ah, tá louco pra mim. Ah, tá louco pra mim. Ah, tá louco pra mim. Ah, tá louco, velho. Mas eu tô tomando as poções, tô ficando meio maluquinhas. Que isso? Ah, não, eu tô louco. Então... Daring. Tem ideia que rapaziada já falou? Professor, o único aluno... O único aluno Victor aqui se transformou em um lobo. Aqui é aula de transformação? Eu acho que tu tá usando um negócio meio estranho aí, cara. É, né? Só eu que... Todo mundo sentado antes da gente começar. Então na aula de feitiços vocês vão encontrar feitiços importantes que vocês vão usar durante toda a vida de vocês. Então nessa primeira aula eu vou colocar aqui... Nessa primeira aula vocês vão aprender dois feitiços que são complementares. É... Alguém tem alguma ideia de feitiços que são complementares que servem um com o outro? Acho que eu sei o que que é. É tipo de abrir... De trancar e abrir porta? Eu sei. Ah, coloportos e alohomora. Isso. Se vocês acertarem o feitiço coloportos e alohomora de primeira, vocês ganham cinco pontos para casa. Então, Aurora e Carlos Magno. Pode levantar. Fica aqui. Um em cada porta. Isso mesmo. Deixa eu só olhar de novo se tá funcionando. Vocês vão lançar o primeiro feitiço. Coloportos. Alohomora é o nome de quem escreve, hein? O que ele fala? Ah, ela conseguiu, hein? Dez pontos, tisagas. É só ligar pro rumor. Essa é a primeira aula de transfiguração de vocês. Transfiguração é a minha matéria preferida. É uma das matérias que eu mais gosto de destacar. É uma matéria que vocês vão aprender várias coisas diferentes e são coisas que mudam a matéria do mundo. O primeiro feitiço que vocês vão aprender é o feitiço chamado Duro. Pra eu mostrar pra vocês o feitiço. Vocês digitam. Nossa. Tão bola. Ó, se isso cai em cima de mim, se eu quebrar um braço, é você que vai apagar meu hospital. Se eu falar, tipo assim, ó, duro. Vara na mão. Depois tira ela da mão. Tá aí, mano. Primeira pessoa, Aurora. Coitado da Aurora. Lembre. Acertar o vaso. Não sei. Tem problema de visão. Boa, Aurora. Boa. Então cinco pontos pra aqui. Meu Deus. Ih. Ei, você aí. Meu Deus. Você, você... É que você escreveu journey. Alguém quebra. Alguém ajuda. Ah, meu Deus. Parou. 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 Escuta. Escuta aqui. Agora o diretor tá bravo, mano. Rebrou. Parem de fazer esse negócio contra os seus amigos. Ou, como é que faz pra deixar assim grande? Me dura esse feitiço. Se eu pegar... Ah, meu Deus. Não tá bom. Se eu pegar... Quero uma pedra na minha cara. Ok. Então... Ô, professor. É, professor. É, professor. Não. Ah, velho. Meu Deus. 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 Professor, mano. Menos dez pontos pra... Dos Leões. Só avisando. Não, por ter querido. Eu já falei. Eu já falei. Eu não sabia que ele sabia que era grande. Bom, a aula de Herbologia, ela é fundamental pra vocês entenderem principalmente as substâncias que vão ser usadas pra gente fazer poções no próximo ano. Então, pra essa aula, especificamente, a gente vai... Agora que vocês já sabem como que é um acônito, a gente vai sair daqui da estufa e a gente vai ir pro campo florido aqui da frente e eu quero que cada um de vocês me traga um dos acônicos. Gente, quem sabe o que é quadribol? Eu. Quem? Fale o nome. Eu. Nome. É Harry. Ok. Responda, responda. É, Harry é um jogo onde você usa vassoura. Harry é um jogo? É. Não, é, é. Ó, quadribol é um jogo. Quadribol é um jogo. Quadribol é um jogo que contém cinco pessoas. Contém um apanhador, um artilheiro, dois batedores e um goleiro. Certo. O carinha sabe nada. Ok, tá certinho. E tem também, e os itens do jogo são quatro Jack Red's Burgers, que são o que os batedores tem que tirar pra não bater nos outros jogadores, né? O apanhador, artilheiro, etc. Tem o pomone dourado, que é o que o apanhador tem que matar, que é tipo um pássaro que voa muito rápido. E tem o... a gole, que é o que o artilheiro tem que pegar e colocar no aro pra fazer dez pontos. Ok. Certo. É... A minha resposta que eu esperava é que é um esporte. Mas, esse daí tá bom, é uma boa resposta. Conta as gárgulas. Primeiramente, a gente precisa saber o que é uma gárgula. Alguém sabe? Eu? Eu sei, professora. Eu não sei. Eu não sei. Calma, calma. O Harry falou primeiro. Vai. Eu falei primeiro. As gárgulas são monstros de pedras que podem... que são semiconscientes. Porque elas só respondem a bruxos. Só que... Só que não, caramba. Falei errado, desculpa. E elas eram usadas para proteger lugares contra trouxas. Certo. Eu posso encontrar a função trouxa? Pode. Fale, Aurora. Então, elas são feitas basicamente para decoração no mundo trouxa. E outras são para... Tá chovendo flash aqui. Uhum. Enfim. São tanto para decoração como uma fonte. Isso. Exatamente. Exatamente. Inicialmente, elas eram só isso. Só que os bruxos começaram a perceber que elas falavam com eles. E, às vezes, aterrorizavam os trouxas também. O castelo de Windelow era um castelo muito povoado por vários bruxos. Inclusive bruxos de transfiguração. Que começaram a decidir fazer experimentos de transfiguração nas gárgulas. Alguém sabe dizer o que aconteceu? Não. Eu sei. Falha, Aurora. Falha, Aurora. Então, eles foram fazendo isso para tentar dar um maior nível de consciência para elas. Porém, foi um resultado bem catastrófico. É, e elas ficaram... Enquanto elas foram instruídas a atacar e aterrorizar os invasores. É... Porém, como elas ganharam tanto nível de consciência. E elas ainda eram tratadas pelos bruxos como meros objetos. Eles decidiram quebrar todas as gárgulas que não fossem agressivas o suficiente. O que criou o evento chamado como a Grêmio das Gárgulas. Exatamente. Por favor, Aurora, deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de contar a história, por favor. Quero... Conta a questão lá. E depois que isso aconteceu, as pessoas que moravam no castelo de Windelow não conseguiram destruir todas e chamaram o Ministério da Magia. Que depois disso destruiu todas as gárgulas que estavam lá. Ah, eu só queria falar isso. Exatamente. Tá bom, na aula de defesa contra as artes das trevas, então, vocês vão aprender como se defender contra as artes das trevas. É bem... É bem assim. É bem assim. É bem simples assim. Certo, gente. Então, é o seguinte. Primeiramente, a gente vai aprender o primeiro feitiço que tava na lista, que é o LUMOS. Todo mundo vai pro cantinho escuro aqui. Vem todo mundo pro cantinho escuro. Quero que todo mundo fale LUMOS. Ao mesmo tempo. LUMOS. Ao mesmo tempo, todo mundo voltou. Dez anos. Só as duas pessoas falaram, tá ligado? Que horror, gente! Já pode usar? Alguma dúvida? Alguém não conseguiu fazer o feitiço? Quem não conseguiu fazer o feitiço? Ó, o Rodolfo não conseguiu. É LUMOS com o. Nossa, quem não conseguiu fazer isso aí, por favor, sentirem estação. Então, vocês estão liberados. O dia de aula a gente acabou. Nossa, graças a Deus. Eu tava aguentando mais. Onde é que eu saí? 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 Eu não sei o que teve, mas foi divertido. Eu acho que eles se divertiram. E sábado que vem a gente tem mais. Aí, o VG, agora eles vão ficar lá testando as coisinhas deles, os feiticinhos deles. É isso, é isso. Espero que vocês tenham gostado também de assistir esse caos. Mas eu acho que foi divertido. Eu me diverti bastante, pelo menos. E é isso, gente. Eu vou finalizar a livezinha aqui. Depois o VOD vai ficar salvo, tanto aqui quanto no YouTube, caso alguém queira ver. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima live. Tchauzinho!